Música Estamos todos nós nesta tarde reunidos em primeiro lugar na presença de Deus para abençoarmos e sermos testemunhas da união entre Eduardo e Cristiano. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Em nome da igreja, eu os declaro, esposo e esposa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Aqueles a quem Deus uniu, ninguém os separe, amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto